O que vocês vão ter que fazer hoje? Ai... Tá vendo esse prato super bonito? Não, não dá pra ver. Vocês podem vir. O que é isso, gente? Manda good vibes aí. Ai, meu Deus, o que será? Eu vejo carne e salada e um molho por cima. Eu não sei qual é a pegadinha desse prato. Prato recheado com molho, umas pistachas, uma saladinha. Tá vendo? Não é isso que vocês estão fazendo. Pelo menos não é só isso. É um sorvete como acompanhamento do prato principal. Se for botar no prato, botar separado. Depende da temperatura do prato. O sorvete não pode vir a ter. Não vai até afinar. A gente tá comendo o prato. Aquela via sacra ali é sempre tensa. Caminho com confiança que tá gostoso, mas inseguro também. Essa fitinha aí, você pegou com a Daniela? Peguei. Fez algum pedido? Pedi pra não ir embora hoje. Vamos ver se o santo tá forte. É um atum com marinada oriental e um sorvete de manga com gengibre e limão. Quando você entrou no programa, você fez um atum? Sim, chefe. Com essa marinada? É parecida. Falta coisa aqui. Essa tem limão, shoyu, gengibre, sal, um pouco de água. A outra tinha saquê também, a minha. Foi a primeira ideia que veio na sua cabeça? A segunda, chefe. Qual foi a primeira? Ostra com champanhe. Não Sou Car useful. geographréaram-me de Bahía. Imagenia. Realmente, como canta saiba ele? Toma yachtinha o português do português do português do português. Tomaỹado o português do português do português do português do português do português do português. Biolão. Show-ุ. Hostig�시a-se que vocês já têm três casos mor what HIV quer conseguir. Tinha uma filia até Porque o português do português do português do português pazi農. Saiba da água? PIÁ, Roque,eli. Atega tinhasm Meta à treasure? Walter, se você fosse na primeira opção, aonde você ia montar? Eu ia deixar a ostra, uma câmbio de sol grosso, elas na própria casca e botar o sorvete separado. Separado? Sim. Acho que talvez... Não ficaria tão bom quanto essa apresentação. Olha. Está bonito no prato preto, sorvete. Está aparecendo bastante, o atum está bem temperado, está gostoso, tudo na boca, ficou muito agradável. Que bom. O sorvete está fenomenal, muito bom. Obrigado, senhor. Dá os parabéns, viu? Obrigado. Beleza. Tem elogios e elogios. Um cara fenomenal, fala para o comida que é fenomenal, é muita felicidade. Quem te ensinou a cozinhar? É uma mistura de... Cozinho muito com meu irmão, muito com meu irmão, bastante. Aprendo bastante com ele, ensino muito para ele. Ninguém te ensinou? Não, chefe. Você nunca teve alguém para aprender a cozinhar, assim, uma avó, para pendurar do avental, para olhar, assim, de cima na bancada, para se emocionar com o cheiro de um molho? Com a minha mãe, até 17 anos, ela cozinhava e a gente estava sempre junto, sim. Mas sempre foi, acho que, o mais básico, né? Arroz, feijão, empadão. Tá, mas esse prato tem um ingrediente que eu preciso descobrir qual é. Então, de onde vem a fibra de cozinheiro que você tem? A emoção vem de onde? Por que você cozinha assim? Eu gosto da prazer para os outros por isso. É a vontade de fazer alguém feliz. É isso, né? Sim. Você consegue. Obrigado, chefe. É muito coerente. É um prato de restaurante. Obrigado, chefe. Parabéns. Obrigado, chefe. Você faz as pessoas felizes. Obrigado, amor. Esse prato, ele é erótico, afrodisíaco, sensual. Do jeito que ele é apresentado, o batom, parece um... Tenho medo do que ele vai fazer. Um filet mignon, um pouco. Com medo. Não é, não é, não é, não é, mas é verdade. Pode ser que o atom e o filet mignon do mar. Porque o atom se trata igual a uma carne, quase. Então, seu prato é muito bom. Foi um prazer de comer esse prato. Muito obrigado, senhor. Vale o trabalho, Walter. Obrigado. Segura no bom fim. Ah, é. Larga. Botei para dar sorte. Obrigado. Valeu. Minha mãe, se estivesse viva e pudesse ver isso, o reconhecimento, eu ficaria muito orgulhosa, muito feliz, com certeza. Seria uma mãe muito orgulhosa. Foi legal, foi muito emocionante. Parabéns aos quatro, foram os melhores dessa prova. Obrigada, tia. Mas sempre tem um que é melhor, né? Seu prato estava coerente, Miriam. O seu estava interessante demais, bonita apresentação. Da Michelle, com conceito. O do Vitor também estava bom. Mas o do Walter estava da hora. Parabéns, Walter. Obrigado.